Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Lavando roupa. O papai está lavando roupa essa manhã. Papai, que camisa é essa? É a minha camisa de futebol. O jogo de futebol do papai é essa tarde. Mas primeiro eu tenho que ir ao trabalho. Até mais tarde, tchau! Tchau, tchau! Papai Bobinho, teve que ir trabalhar. Ah, pobre papai. Venham, vamos brincar. Sim, vamos brincar. A Peppa adora pular nas poças de lama. O George adora pular nas poças de lama. A mamãe Pig adora pular nas poças de lama. Puxa vida! Mamãe, olha só. Nós espirramos lama na camisa de futebol do papai. Não se preocupem, nós vamos lavar. Ela será lavada em pouco tempo e o papai nem saberá que ela ficou suja de lama. Vamos pegar mais umas coisas para colocar na máquina. Ah, o meu vestido está com um pouco de lama. Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar. Muito bom, George. Nós colocamos as roupas aqui. Então é só ligar. A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão. Splash! 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 A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer. Ah, Peppa, e o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar. O quê? Ah, não! Olha, mamãe. Meu vestido vermelho está lindo e limpo. Sim, Peppa. Mas olha o que ele fez com as outras roupas. Puxa! O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa. Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol. O Papai Pig chegou do trabalho. Olá, pessoal. Olá, papai. Ah, Papai Pig, nós temos um pequeno problema. É que... Diga mais tarde, mamãe Pig. Eu tenho que me preparar para o futebol. Agora, onde está minha camisa? Aqui. Não seja boba, Peppa. Esse é um dos vestidos da mamãe. É rosa. Não, papai. É a sua camisa de futebol. Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos. Puxa vida, e acabou que deu tudo errado. Desculpa, papai. Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa. Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda. O que você acha, George? Pieca! O George não gosta de rosa. Aqui estão os amigos do Papai Pig. Senhor Touro, Senhor Coelho, Senhor Pônei e o Senhor Zedro. Papai Pig vai sair para jogar? Vai sim. Só um momento. Meu time está de branco. Eu preciso de uma camisa branca. Mas, papai, o Senhor está com uma camisa branca. É só o Senhor tirar o seu casaco. Viu? Fantástico! Obrigado, Peppa. Olá, pessoal. Olá, papai Pig. Gostei da sua camisa. É muito bonita. Obrigado. Vamos lá. Vamos jogar futebol. É! Gol! Peguei! Papai, o Senhor sujou a sua camisa toda de lama. É claro, Peppa. A camisa de futebol é feita para ficar com lama. Papai Pig adora jogar futebol. Todos adoram jogar futebol. Especialmente quando é na lama. Olá, arco-íris. A Peppa e a sua família estão indo em um passeio nas montanhas. Já estamos chegando? Ainda não, Peppa. Eu conheço um jogo. Cada um tem que achar um carro da sua cor favorita. Minha cor favorita é verde. A minha é laranja. A minha é vermelha. E você? Me diz, qual a sua cor favorita? A azul. A cor favorita do George é azul. Certo. Vamos ver qual carro vai passar primeiro. Tudo bem. Ali está a Candy em seu carro verde. Verde! Essa é a minha cor favorita. Ganhei! Oi, Candy. Miau. Olá, Peppa. E ali vem o Danny, no caminhão guincho do seu avô. Laranja! Eu ganhei! Olá, Danny. Olá, Peppa. Lá vem outro carro. É a Suzy. Olá. Olá, Peppa. A Ju. Sim, George. É um carro azul. Você ganhou. Ai, esse jogo é muito bobinho. Não tem carro nenhum vermelho em nenhum lugar. Tem um carro vermelho na estrada, Peppa. Onde? Qual é a cor do nosso carro? Vermelho! Eu ganhei! Eu ganhei! A família acaba de chegar às montanhas. Nós vamos ter uma vista fantástica lá no topo. Aqui estamos nós. Viva! Olhem só que linda vista ensolarada. Puxa, começou a chover. Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista. É a barraca de sorvete da Dona Coelha. Olá, Dona Coelha. Olá, Papai Pig. Quatro sorvetes, por favor. Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor. Está bem. Olha o que eu tenho. Ai, que delícia! São as nossas cores favoritas. É isso mesmo. Verde pra mim. Laranja pra mim. Lorango vermelho pra mim. E o do George é... Aju! Mãe, mãe, que delícia! Olha, o sol está saindo. E olha o que mais está saindo. Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris. Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo. Uh! E ele tem todas as nossas cores favoritas nele. Sim! Vermelho, laranja, verde e azul. E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não! Encontram um tesouro. Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem. O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro. Ah, vamos lá! Uuuuh! Hoje é um dia de sol. É um dia de chuva. Arco-íris, arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul. Arco-íris, arco-íris. Dia de sol e dia de chuva. Aqui estamos. Ah, pra onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro. Arco-íris levado. Rápido, atrás dele. Arco-íris, arco-íris. Dia de sol e dia de chuva. Parou de chover. E o arco-íris se foi. Não se preocupe, George. Talvez o arco-íris tenha deixado um tesouro pra trás. Tem alguma coisa aqui. E aí, encontrou o arco-íris, papai? Sim, encontrei. Uma grande poça de lama. Viva! Esse sempre é o melhor tesouro da coelha. A tosse de Pedro. É dia de escola. A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música. A Polly tinha uma boneca. Desculpe, Madame Gazela. Ah, puxa. O Pedro está com tosse. Não se preocupe. Vou ligar para o Doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, Doutor. Aqui é Madame Gazela. Uma criança está doente. Fique calma. Irei imediatamente. E qual seria o problema? Eu estou com tosse. Estou vendo. É uma tosse seca ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei. Mas ela é bem assim, Doutor. Hum, e quando começou essa tosse? Quando a Madame Gazela começou a cantar. Não é nada grave. Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também. Eu preciso de remédio. Só uma pequena colherada. Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia. Obrigada, Doutor Urso Marrom. Tchau. Tchau. Como eu pensei, a tosse do Pedro é contagiosa. O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro. Abram a boca. Tem gosto de tapete com sabor de iogurte. Ah, tem gosto de flores. Parabéns por tomarem o remédio tão bem. O senhor já ficou doente, Doutor Urso Marrom? Não, Peppa. Eu nunca fico doente. Eu como uma maçã por dia. Tchau. Tchau. É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O Doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa. Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro? Muito bem. Fiquem em fila. E abram a boca. Isso tem gosto de creme e meias. Muito obrigado por cuidar de nós, Doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o Doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do Doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Ué, quem será? Olá. Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geléia. E uma canção para fazê-lo se sentir melhor. A Cerâmica A Peppa e o George estão brincando na casa da Zoe. As pequenas Zuzu e Zaza estão fazendo uma selva com massinha. O George fez um dinossauro de massinha. A Peppa e a Zoe estão fazendo um piquenique de bonecas. Olá, senhor macaco. Será que gostaria de uma xícara de chá? O macaco disse sim. Qual é a palavra mágica, senhor macaco? U, u, u. Significa por favor. Ah, nós não temos um jogo de chá. Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha. Sim. George, nós podemos usar a massinha, por favor? Não. Zuzu, Zaza. Nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá. Não. Vocês podem nos ajudar a fazer. Eu vou fazer o bule. Eu vou fazer as xícaras. Agora o macaco pode tomar chá. Ah, esse bule é muito mole. Jogos de chá não são moles. Minha mamãe faz potes de verdade. Ela faz cerâmica. Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule xícaras de chá para colocar a água de verdade. Tudo bem. Venham comigo. Aqui é onde a senhora zebra faz suas cerâmicas. Vamos fazer um jogo de chá. O que é isso? Argila. Toda cerâmica começa assim. Mas é mole, como uma massinha. Precisamos que seja mole para que possamos moldar. Mas depois não ficará mole. A senhora zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro. Aqui, uma xícara. Uau! Isso parece muito fácil. Gostaria de tentar? Sim, por favor. É pegajoso. Ai, deu tudo errado. Ah, não. Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil. Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara. Primeiro, nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. Depois, nós enrolamos em volta, bem assim. É um pouquinho ondulada. Agora, eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça. Está vendo? É uma xícara. Agora, temos duas xícaras. Sim, mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras. Vamos todos fazer xícaras. Sim! Dinossauro. O Jody fez um dinossauro. Puxa vida, ele sempre faz dinossauros. Uau! Que dinossauro assustador. Agora, precisamos assar o jogo de chá no forno. O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura. O jogo de chá deve estar pronto. Lívia! Agora, nós pintamos. As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes. O jogo de chá está pronto. Agora, nós podemos ter nossa festa do chá. Tem xícara para todo mundo. Ah, esquecemos de fazer o bule de chá. Já sei. O dinossauro do Jody pode ser o bule de chá. Sim. Vamos enchê-lo com água. É o melhor jogo de chá de todo mundo. Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles. Bully! Aviões de papel Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho. Ótimo. Esses são todos os papéis que eu preciso. Tchau! Tchau, tchau, papai! Mamãe, podemos fazer alguma coisa? Sim. O que vocês querem fazer? Dinossauro. Ah, George. Você sempre fala dinossauro para tudo. Vamos fazer um avião. O George gosta de aviões. Mamãe, nós podemos fazer um avião que voa? Sim. Só precisamos de um pouco de papel. Nós sabemos onde tem papel. Tem muito papel velho no escritório. Aqui está o papel. Perfeito, Peppa. A mamãe Pig vai fazer um avião de papel. Dobre o papel ao meio. Agora dobre os cantos em cada extremidade. Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta. E em seguida dobre as laterais assim. Avião de papel. Vamos ver se eles conseguem voar. Preparar? Apontar? Vai! O avião da mamãe Pig voou em uma árvore. Minha vez! Ui! O avião da Peppa pousou em um vaso. Agora é a sua vez! Ui! O avião do George está dando voltas e voltas. E pousou em um lago com patos. Vamos fazer um grande avião de papel. Vamos precisar de um papel realmente grande. Aqui está um grande pedaço de papel azul. A Peppa e o George fizeram um grande avião azul. Papai Pig! Olá, pessoal! Não deveria estar no trabalho? Sim, mas eu esqueci de alguns papéis importantes. Papai, nós estamos fazendo aviões. Nós fizemos um muito grande. Uau! Fantástico! Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar? Apontar? Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido. Olhem, ele continua voando. Tchau, tchau, avião! Tchau, tchau! Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho. Por acaso, alguém viu algumas folhas de papel? Ah, talvez você devesse me seguir. Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um deles. Esse é um dos seus importantes papéis, papai? Olha aí! Sim, obrigado, Peppa. Por que nós estamos no Lago dos Patos? Ah, já vi tudo. Obrigado, senhora pata. O único que está faltando agora é um papel azul bem grande. Ah, ele é grande e é azul. Como o avião que o senhor lançou muito, muito longe, papai? Ah, ah... Aquele que nós falamos tchau para ele? Sim, talvez eu deva ligar para o escritório. Esse é o escritório do Papai Pig. Alô, Papai Pig. Você achou os papéis? Eu achei alguns deles. O único que nós precisamos é o grande papel azul. Isso pode ser um problema. Papai, jogou fora. Você jogou fora. E ele voou e voou e voou para longe. Ah, ele está aqui. Acaba de pousar na minha mesa. Hein? Que ótima ideia transformá-lo em um avião de papel e lançá-lo para nós. Ah, sim. Bem, é que eu sou um perito em lançar as coisas. Obrigado, Papai Pig. Agora o projeto está entregue. O Papai Pig pode tirar o resto do dia de folga. Ah, isso é bom. Papai, nós precisamos do seu jornal. Para quê? Ué, para fazer aviões de papel, Papai. É uma linda manhã de sol E o Papai Pig está lendo seu jornal Papai, o que está fazendo? Lendo jornal, Peppa O senhor está fazendo um som engraçado Estou assobiando Assobiar é divertido, deveria tentar Eu não sei como fazer É fácil, é só colocar seus lábios juntos e soprar Tenta fazer uma pequena forma de O Bem assim, ó E depois assobi a melodia Eu tenho um tipo errado de boca Sua boca é boa Você só precisa praticar Mas é impossível Leva tempo para aprender a fazer coisas importantes Como andar de bicicleta Ou tocar piano Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas Uau! Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar Ah, estou vendo Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei Eu nunca tentei A senhora tem que praticar muito Ah, sim A mamãe Pig consegue assobiar A senhora consegue assobiar porque é velha Obrigada, Peppa George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais George, estou aprendendo a assobiar Você faz a forma do oco à boca e depois sopra Não se preocupe, George É quase impossível conseguir É como mexer suas orelhas George consegue mexer as orelhas Assobiar é mais difícil George consegue assobiar O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar Mas todo mundo consegue Não faz mal Eu estou fazendo biscoitos Você quer lamber a colher? Não Obrigada, mamãe Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa Olá, senhora Pig Olá, senhora ovelha Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar Mas ainda não consegui Hum, parece difícil É impossível, Suzy Hum, você consegue assobiar? Não Ah, que bom Quer dizer, é triste que não consigo assobiar Mas é bom, porque eu não consigo também O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra Ah, sim? Alô? Peppa? Os biscoitos estão prontos Oh, biscoitos, que bom Estão quentes Deve soprar primeiro Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe Eu acho que vou até lá fora E vou ficar um tempinho sozinha Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai Nunca vou conseguir assobiar Jamais Você tem praticado? Sim, muito Mas eu não estou conseguindo Você precisa descansar um pouco, Peppa Aqui, toma um biscoito Está quente Tem que soprar Ah, o que foi isso? Veja, Peppa Isso está parecendo um assobio Que linda melodia A Peppa aprendeu a assobiar Eu sei assobiar Agito, chocalho e batida A Peppa e seus amigos estão na escola Hoje, crianças, nós vamos aprender sobre os instrumentos que você agita, chacoalha e bate Viva! Primeiro, cada um escolhe um instrumento na sala de música Eu tenho tambores Esses tambores são chamados de bongô, Dani E você bate nele com as mãos assim Eu tenho um bongô achatado Esse é um tambor de outro país da Irlanda Você bate nele com uma baqueta como essa Eu tenho um pandeiro Muito bem, Pedro Você também pode mexer assim Eu tenho um grande tambor Ah, o grande bumbo Eu não sei como isso se chama Mas é de raspar Esse candy é chamado de guiro E vem de toda a parte da América do Sul Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias O que é isso? Essas são as maracas Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha Esse aqui é um triângulo E o meu pai os vende em caixas com dez Obrigada, Fred Eu vou me lembrar disso Você não precisa sair de férias pra ter um Obrigada O que é isso? Essas são castanholas Meu pai vende castanholas em caixas de cinco Obrigada, Fred Olé! Assim é como se toca a castanhola Aqui está a Emily Eu tenho mesmo que fazer a dança? Não Só faço o barulho do cliquete-clequete Ah, vejo que a Rebeca está com os pratos Sim! Agora que conhecem o som dos seus instrumentos Podemos tocar todos juntos Preparar? Apontar Vai! Parem, parem, parem Isso não é uma música É só um barulho Qualquer um pode bater, bater, bater Mas para fazer música Precisam ouvir uns aos outros E manter no tempo Escuta, madame gazela Eu não consigo ouvir e fazer a música Sabe bater palmas? Sim! Se consegue fazer isso, consegue fazer música Todas as meninas, por favor, me emitem Agora os meninos Madame gazela transformou a bateção em música E... Parem Agora nós aprendemos a tocar os nossos instrumentos juntos Miau Os pais vieram buscar as crianças Ah, chegaram a tempo Permitam-me apresentar a orquestra Agito, Chacoalho e Batida Viva! Crianças, preparar Apontar E vai! Bravo! Será que alguns dos meus antigos alunos gostariam de participar também? Encontrem seus instrumentos, criança Sim! Madame gazela! Madame gazela ensinava as mamães e aos papais quando eles eram pequenos É muito difícil, papai Mas é só fazer assim Deixe-me ver se eu entendi isso direito Papai, o senhor consegue tocar bateria Eu sou quase um perito em tocar bateria, Peppa Isso sim! Agito, Chacoalho e Batida Vamos à música! Papai sabe agitar, chacoalhar e bater Avando o senhor raposo É um lindo dia de sol A Peppa está brincando com seus amigos É o Fred Raposo Olá, pessoal! Olá, Fred! Venham, vamos andar de bicicleta na Grande Colina Bom dia, senhor raposo Já é de tarde, senhor Pig Já é de tarde? Já? Meu relógio deve ter parado Não seja por isso Minha loja vende relógios Deixe-me ver o que eu tenho aqui na van Veja, tem um relógio de pé Isso é um pouco grande Bom, não acha? E na verdade, vem num conjunto de três Quem tem a buzina mais alta? Eu não tenho uma buzina Mas meu pai deve ter uma na parte de trás da sua van Ter três relógios é melhor do que ter um Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma Eu tenho em caixas de duas Fred agora tem duas buzinas de bicicleta Brilhante! Obrigado, pai! Meu pai me deu duas buzinas Uau! O que mais o seu pai tem na van dele? Ele tem todas as coisas Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta Com uma grande taça brilhante para o vencedor Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim! Onde vamos conseguir uma taça? Vão ver o que eu posso fazer A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga pra mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante Que tal essa? Uau! Obrigado, pai! É... ouro! Sim! É... ouro de plástico A taça de vencedor! Ela é feita de ouro de plástico Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim! Vamos correr para a casa da Peppa Preparar Apontar Já! Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD Todos os amigos terminaram juntos Todos vocês são campeões Mas eu sei, só tenho uma taça Minha van tem taça de campeão para todo mundo Viva! Senhor Raposo Há alguma coisa que o senhor não tem em sua van? Diga alguma coisa Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas? Escuta, você não tem uma árvore em sua van? Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí Caixa de cinco E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho! A van do senhor raposo é mágica É uma super van Com certeza, é sim Fred, vamos para casa, meu filho Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau! O senhor tem um castelo inflável? Sim Um abrigo de jardim? Sim Eu tenho de tudo aqui dentro Ah, só não tenho gasolina O senhor raposo tem tudo em sua van, menos gasolina Hum, acho que vou precisar de um posto de gasolina Eu poderia rebocar, mas eu não tenho cabo de reboque Não seja por isso, eu tenho muitos deles Eu faço embalagem de cinco Podemos ir também? Por que não? Papai está rebocando a van do senhor raposo para o posto de gasolina Fred e raposo A Peppa e seus amigos estão brincando na casa da Rebeca Vamos brincar de esconde-esconde Nós nos escondemos e a Peppa vai nos encontrar Tudo bem Um, dois, três, quatro Dan e Candy vão se esconder nos galhos de uma pequena árvore Zoe, Pedro e Rebeca estão se escondendo atrás de uma cerca Suzy e Emily estão se escondendo atrás de um arbusto Nove, dez Prontos ou não, lá vou eu Eu sei onde vocês estão Peppa não consegue achar ninguém Mas isso é impossível Fred e raposo veio brincar Olá, Fred Olá, Peppa O que você está fazendo? Nós estamos brincando de esconde-esconde Mas eu não consigo achar ninguém Quer que eu os encontre para você? Você pode tentar, mas é impossível Presta atenção Achei você Olá, Fred Vocês estão aí Boo O Fred achou todo mundo Como você fez isso? Eu sou bom em farejar E o que farejar tem a ver com isso? Eu consigo achar você farejando o seu cheiro Eu não tenho mau cheiro Eu tomei banho ontem à noite Eu sei Você tem um cheiro bom Oh Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados Vá em frente Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados Fácil Se esconde, Suzy Um Dois Três Quatro A Suzy está procurando um lugar para se esconder Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pronto Ou não Lá vou eu Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados Ele está farejando por onde Suzy andou Em volta da árvore Atrás do pequeno arbusto E de volta ao morro Achei você Tudo graças ao meu nariz É um super nariz Sim É sim Fred, todas as coisas têm cheiro? Ah, sim Todas as coisas têm um cheiro diferente Eu tenho cheiro de quê? Deixa eu ver Você tem cheiro de flores e botas pra lama Eu tenho cheiro do quê? Você tem cheiro de grama molhada e de biscoitos E qual é o meu cheiro? Banana e geleia Qual é o meu cheiro? Leite e peixe empanado Fred, qual é o meu cheiro? Pedro Você tem cheiro de pasta de dente Qual é o seu cheiro favorito? Ovos Qual foi a pior coisa que você já cheirou? Queijo azul Queijo azul Está quase na hora do jantar Como você sabe? Eu posso sentir o cheiro da sopa de cenoura Eu também sinto o cheiro de sopa de cenoura Eu também O jantar está pronto Venham pegar a sopa de cenoura Todos estão gostando da sopa de cenoura da Senhora Coelho A sopa está gostosa Quem será que está chegando? O Senhor Raposo veio levar Fred para casa Hum, sinto o cheiro do jantar Ah, Senhor Raposo Oi Olá, Senhora Coelho Olá, Papai Acabo de fazer o meu jantar numa toca de coelho Isso, bom rapaz E você consegue adivinhar do que é o pudim? Cheira muito bem Eu diria que é geleia de morango É isso mesmo Senhor Raposo adora cheirar as coisas Hum Todos adoram sentir o cheiro das coisas O farol do avô coelho A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovô cão Vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny Mas primeiro nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo avô coelho E aonde o vovô coelho mora? Em uma rocha Em uma rocha? Sim, bem nesse farol Salve, salve, amigo! Eu trouxe seus suprimentos Oba, muito obrigado, vovô cão Hoje eu tenho uma tripulação comigo Danny, Peppa e George Visitantes! Eu não tenho visitantes a muitas luas Eu sou um solitário Apenas com o mar e o céu como companhia Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira Ah Eu tenho histórias para contar Gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Bom, tem o mar e o céu E estou aprendendo a tocar banjo Querem ouvir uma música? Não, obrigado Sim, por favor Eu levantei cedo O mar estava lá E também o céu O mar e o céu O mar e o céu Aqui o seu queijo Ah, eu senti falta do queijo E um novo livro Como funciona um farol Isso vai ser bem útil Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa A escada dá voltas e voltas até o alto do farol Voltas e voltas e voltas Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo Uau Ela brilha no escuro Ajudando os marinheiros a achar o seu caminho E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro Nevoeiro! Ai, isso é alto Sem nevoeiro hoje, só o mar e o céu As histórias que posso contar Não, obrigado Nós temos que ir Nós estamos navegando para a ilha do pirata Tchauzinho, ovo coelho Aproveitem o mar e o céu Nós vamos O barco do vovô cão está chegando à ilha do pirata Olha, nosso castelo de areia ainda está aqui Vamos brincar de esconde-esconde Tá, eu vou contar Um, dois, não há muitos lugares para se esconder na ilha do pirata Prontos ou não, aqui vou eu Achei vocês Agora, onde está o George? O vovô cão não consegue achar o George em lugar nenhum Eu desisto Onde está ele? O George estava escondido atrás do vovô cão George esperto Agora temos que ir para casa antes que fique escuro Ah, está ficando escuro Não se preocupe A luz do farol do vovô coelho vai nos mostrar o caminho de casa O vovô coelho está pronto para dormir Ah, meu novo livro Como funciona um farol Capítulo 1 Eu vou ler o resto amanhã É melhor desligar a luz Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz Sim, nós sabemos Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe Viva! Está chegando o nevoí Eu não consigo mais ver a luz Somos nós de novo Você poderia tocar a sirene? É claro Nevoí Eu consigo ouvir alguma coisa O vovô coelho está guiando eles para casa Sua voz é uma sirene Esse é o caminho de casa Os pais estão aqui para pegar as crianças Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à ilha do pirata E nós fomos ao farol O farol do vovô coelho nos guiou para casa em segurança Isso é bom O vovô coelho cantou uma canção Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Ele vem cedo Sol, mar e neve É hora de dormir para Peppa e o George Atenção Amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia Podemos fazer um castelo de areia Eu quero dar um mergulho Eu também A previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol Boa noite, Peppa Boa noite, George Está começando a nevar Está de manhã Iupi Está sol Ah, neve Muita neve caiu durante a noite Neve, mamãe Neve, papai Neve, neve, neve O quê? Nós ainda vamos ao litoral, papai Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem Oh, onde o papai foi? É um boneco de neve que anda Estou com frio É um boneco de neve que anda e fala Ah, na verdade é só o papai Pobre papai, vamos aquecê-lo Mamãe Pig e Peppa e George Estão aquecendo o papai Pig Esfregando ele com toalhas Assim está melhor Agora nós podemos ir à praia, mamãe Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje Ah O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa Minha nossa Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve O removedor de neve empurra a neve para fora do caminho Olá, pessoal Olá, Peppa Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também Próxima parada, praia Legal O Senhor Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve Olá, Senhor Touro Olá, Dona Coelha Isso nos levou a noite toda Mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia Isso é bom Nós estamos indo para a praia Gostaria de vir junto? Não, obrigado, Dona Coelha Temos mais cascalhos para colocar nas estradas Tchau, Senhor Touro Tchau Tenham um ótimo dia na praia Vamos passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar o dia na praia e brincar Solvete em onda, areia e mar Aqui estamos nós na praia A praia está coberta de neve Esse mar parece frio Eu estava ansiosa para dar um mergulho Você ainda pode? O mar não está congelado Vamos lá, meninas O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo Eu acho que posso ter uma tosse Venha, mamãe Pig O mar está ótimo Tem certeza de que está ótimo? É claro, o mar está maravilhoso hoje Então tudo bem A mamãe Pig vai dar um mergulho Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio Sempre fica frio quando você acaba de entrar Se continuar se mexendo, vai aquecer Está bom, vou continuar me mexendo Mamãe Pig saiu do mar Nós vamos secar você A Peppa, o George e o Papai Pig Aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas Se está melhor Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não Quem quer um sorvete? Eu, eu, eu Todos gostam de sorvete na praia Eu queria fazer um castelo de areia Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve Podemos fazer um castelo de neve Primeiro, enchemos os baldes com neve Viramos o balde de cabeça para baixo Damos uma batidinha nele E alakazam, um castelo de neve Castelo de neve Eu adoro praia Eu adoro a neve Eu adoro muita praia e a neve A maior poça de lama do mundo É hora de dormir para Peppa e George Está chovendo muito Isso significa que amanhã terá poça de lama para pular Ah, que bom Sabe, a chuva nunca pode ser demais É de manhã Viva! Poça de lama! Ah, olá, senhora Pata O que a senhora está fazendo aqui? Uau! A chuva fez uma enchente Olha isso! Nossa casa é uma ilha deserta Poça de lama! Aqui vou eu! Uuuu! Oh! Oh! Quem colocou toda essa água aqui? Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho, papai terá que nadar até o mercado O vovô Piggy chegou em seu barco Salve, salve! Ótimo tempo para um passeio de barco Ah, sim Estamos navegando para o mercado Precisam de alguma coisa? Sim, por favor Vocês poderiam trazer tomates e espaguete? Tomates e espaguete! A Polly, papagaio, repetiu tudo o que foi dito Polly vai dizer a lista de compras Quem é a papagaio esperta? Ah, quem é a papagaio esperta? Podemos ir também? Por favor Subam a bordo Olha, lá está a casa da Suzy Nós vamos ao mercado Vocês precisam de alguma coisa Mamãe, precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar Chocolate, por favor Ah, chocolate! Olá, Danny Olá, Peppa Eu estou ajudando meu avô Estamos resgatando pessoas Grande dia para isso Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Ah, quem sabe? Um jornal E quadrinhos Jornal? E quadrinhos? Vovó Que coisa aquela estranha na água? Ah, submarino Sala de controle Salve, salve, marujos É o vovô coelho em seu submarino Lindo dia para navegar Apenas com o mar e o céu As histórias que eu poderia contar Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim Queijo, por favor Queijo! O barco do vovô Pig chegou ao supermercado Olá Está um dia muito calmo hoje Vocês são os primeiros clientes Isso é por causa da enchente? Bobagem, não é? Uma chuvinha dessas e todo mundo fica em casa O que posso fazer por vocês? Polly tem a lista Quem é a papagaia esperta? Quem é a papagaia esperta? Ah, puxa A Polly esqueceu a lista Sua sortuda Eu me lembro que todos querem Queijo Obrigado, Peppa Você é muito boa Jornais e quadrinhos Obrigado, Peppa Obrigado, Peppa Que sorte que a Peppa foi ao mercado Senão não teríamos nada para o jantar Aqui está o seu chocolate Agora podemos fazer o nosso jantar A Peppa e o George chegaram de volta em casa É hora de dormir Está de manhã A água se foi Mas deixou uma grande poça de lama Poça de lama! Essa sempre será a maior poça de lama de todo mundo A tartaruga da doutora Hamster É dia de escola Crianças, hoje a doutora Hamster veio falar com a gente Olá, pessoal Olá, doutora Hamster Doutora Hamster é veterinária Quem sabe o que um veterinário faz? Ajuda bichinhos doentes a melhorar Isso mesmo E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar Esse é o Binky, o periquito Olá, Binky! Eu posso tocar no Binky? Sim, com muito cuidado Ele é macio Essas são as suas penas Elas o ajudam a voar Voar é a forma de Binky fazer exercício Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer Sim Ele precisa beber Isso mesmo Ele tem que respirar um pouco Muito bem Ele precisa dormir Excelente Desculpe, Madame Gazela Eu dormi demais Oh, Pedro Você gosta muito de dormir Sim, Madame Gazela Eu tenho um animal aqui que ama dormir É uma tartaruga É o Tiddles, a tartaruga Olá, Tiddles! O Tiddles dormiu durante todo o inverno Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele É onde ele se esconde caso fique com medo Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor Não tenha medo, Tiddles Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33 É tão velho quanto a minha mãe Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos Ele é tão velho quanto o meu avô Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas Ah, doutora Hamster Olha, eu acho que Tiddles está fugindo Ele não consegue ir longe Porque ele é muito devagar Eu tenho mais alguém para mostrar aqui Dinossauro! Ah, George Puxa vida! Você sempre fala dinossauro Ah, é um dinossauro mesmo Não é um dinossauro Essa é Lulu Um lagarto Olá, Lulu Ela tem escamas como um dragão Ela pode soltar fogo? Não Mas ela tem uma língua muito comprida Uau! Doutora Hamster Ela dorme todo inverno como o Tiddles? Não Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa Tiddles A tartaruga fugiu Não se preocupe, doutora Hamster Vamos achar o Tiddles Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos Posso sentir o cheiro do Tiddles Por aqui O frete tem o sentido do olfato muito bom Lá está o Tiddles Tiddles está em cima da árvore Ah, melhor eu pedir ajuda Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha Ah, incêndio, incêndio Aqui é a do bombeiro Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore O quê? De novo? Emergência, emergência Tartaruga em cima da árvore Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores Você é uma tartaruga Afostem-se Tiddles Tiddles, vem Viva! Obrigada, Dona Coelha Eu só fiz o meu trabalho E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei Uhul Aqui estão eles Sãos e salvos Corrida divertida Está tendo muitas tempestades E o teto da escola está vazando Como podemos conseguir dinheiro para consertar o teto da escola? Que tal uma corrida divertida? O que é corrida divertida? É um dia de piquenique e de dar dinheiro para ver as pessoas correrem E quanto mais dinheiro você dá, mais elas correm Boa ideia, Papai Pig Até onde pode correr? O quê? Eu posso correr tão longe quanto desejar Papai Pig, dificilmente o senhor corre Bobagem Eu sou perito em corrida Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada Mas eu vou dar dinheiro para ver o Papai Pig correr Eu também Eu também Excelente Obrigada, Papai Pig A Peppa e a sua família estão comendo espagueti Delícia Tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig Você já comeu três vezes Comer me dá energia E preciso de energia para a corrida divertida Você também precisa praticar a corrida Se eu praticar comendo hoje Então pratico correr amanhã Não, Papai O senhor tem que praticar a corrida agora Vamos lá, Papai Corraço Isso é fácil É fácil correr morro abaixo Difícil é correr para cima do morro Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete É o dia da corrida divertida Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde Papai Pig deve correr Se o Papai Pig correr até aqui O supermercado Até aqui A oficina do meu avô E todo o caminho até aqui Castelo de Vento Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola Farei isso agora Preparar, apontar, vai! Eu consegui Agora podemos ter o piquenique Papai Bobinho Isso só é um desenho Sim, agora pode correr para o castelo de vento de verdade Preparar, apontar, vai! Viva! Vamos, Papai Pig! Você consegue! Vamos, ônibus! Você vai conseguir! O ônibus da escola avançou para o castelo de vento Agora todos podem desfrutar do piquenique Água Água Que lindo dia quente É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também Água Água Papai Pig chegou ao supermercado A corrida o fez ficar com muita sede Aqui está Eu vou mostrar Eu posso ver o papai O telescópio faz tudo parecer mais perto Ah, ele não está vindo muito rápido O Papai Pig chegou na oficina do vovô cão Ah, é isso aí Não posso ir O papai parou Você parece bastante quente Você precisa de algo para refrescar e dar energia Pegue aqui um picolé Muito obrigado, vovô cão Isso é bom Ah, uma vespa Xô, xô Afaste-se, praguinha A vespa quer compartilhar o sorvete do Papai Pig Não É o meu picolé O papai está começando a correr de novo Muito rápido Viva! Sai fora, sai fora Pode parar agora, Papai Pig Já temos dinheiro para consertar o teto da escola Papai Pig perdeu a vespa Muito bom, Papai Pig Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também Obrigado, Papai Pig De nada, pessoal Tchau 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 Tchau